Esse é um jingle para a barraca da Tia Preta, uma homenagem a Anselmo Mãe Preta, grande compositor do Chora Neném, que partiu deste planeta deixando muita alegria para todos. Ele dizia assim, Tia Preta, vai, 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 vai lá. Tia Preta, vai, 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 vai lá. Tia Preta, vai, 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 vai lá. Tia Preta, Tia Preta, figura nobre de um bom povo, raiz fecunda da minha raça, linda gente varonil. Tia Preta, embalando negro e branco, com alegria alimentando pela vitória do Brasil. Tia Preta, Tia Preta, figura nobre do bom povo, raiz fecunda da minha raça, Tia Preta, linda gente varonil, Tia Preta, embalando negro e branco, com alegria alimentando pela vitória do Brasil. Tia Preta, vai, 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 vai lá. Tia Preta, vai, 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 vai lá. Tia Preta, vai, 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 vai lá.